Já pensou na possibilidade de você jogar o seu joguinho no computador fraco? Isso é possível através da transmissão de tela feita pela Steam. Vou mostrar nesse vídeo como faz esse procedimento depois de várias críticas que esse vídeo aqui abaixo sofreu. Bem galera, o vídeo foi esse aqui, transmitindo jogos Steam para um PC fraco. Eu recebi um comentário aqui do Max de lei, bastante desaforado. Solicito que você explique como configurar essa transmissão ou delete esse vídeo. Porque você esqueceu de explicar como transmitir. É carinha aqui de chateado, caraca, é bastante desaforado. Então eu resolvi transmitir para vocês. Vamos que vamos ao procedimento e Max de lei, eu não sei o que falar de você cara, você é muito desaforado bicho. Se você gostar do vídeo, já sabe, dá aquele likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações. Bem galera, a coisa mais fácil possível, você vai logar na sua Steam no seu computador fraco. O computador fraco vai ser o notebook. Tá? Então você vai logar com a sua conta na Steam. Se não tiver a Steam instalada, meu querido, vai lá. Escreve Steam aqui, ó. Escreve Steam, gama aí, rapidinho. Escreve Steam, meu querido. Vai lá, escreve Steam, bem-vindo a Steam. Instale o Steam e faça uma conta na Steam. E esse é o procedimento mais simples possível. Então você precisa instalar a Steam no seu computador, tá? Aqui tá falando de instalar o Steam, beleza? Então vai lá e loga na sua conta. Lembrando que é o nome do usuário, não é e-mail, tá galera? Então você vai logar com o nome do usuário e a sua senha. Beleza, galera? Então você vai clicar aqui na biblioteca, como vocês estão vendo, né? Eu tenho vários jogos aqui, ó. E o que eu vou fazer? Agora eu vou ligar meu computador forte e mostrar pra vocês como é que vai ficar. Lembrando que no computador forte também você vai deixar a conta logada. Então as duas contas da Steam tem que estar logadas, beleza? No computador fraco e no computador forte. Então estamos abrindo aí, ó. E vamos abrir a Steam por aqui também, tá? Estamos abrindo a Steam, ó. Carregando os dados. Como vocês podem ver. Vamos aqui em biblioteca também, beleza? E aqui a gente tem vários, vários joguinhos, tá galera? Vários joguinhos, como vocês estão vendo. Vamos ver um joguinho que seja um pouco mais pesado aqui. Como, por exemplo, eu acho que o Watch Dogs Legion. O Watch Dogs Legion, presta atenção. Você tem aqui pra jogar. E aqui a gente tem a opção notebook gamer. Ou seja, eu posso botar tanto o computador como o notebook. Se eu clicar na opção notebook gamer, ele vai botar como transmitir, tá vendo? Mas a gente vai deixar aí em eixo computador. E lá no notebook a gente vai tentar jogar o Watch Dogs Legion transmitindo esse computador, beleza? Vamos lá agora no notebook lá. Ó. O Watch Dogs Legion, a gente vai clicar aqui, ó. Em PC Gamer, beleza? Que é o computador lá que a gente tem o brabo. E a gente vai tentar usar a opção transmitir. Ou seja, de lá ele vai transmitir pra cá. Então eu tô clicando em transmitir. Ele vai pedir aqui um código, ó. 4309. Beleza? Informe os joguinhos de código do PC Gamer. Então 4309, vamos lá no computador botar esse código. Ó, tá pedindo um código aqui. Vamos botar então 4309. Vou botar então em confirmar. Beleza? E esse daqui é o PC Gamer que a gente vai tá utilizando lá. Então ele tá abrindo aqui, ó. Transmissão iniciada pro PC Gamer, pro notebook. E vamos clicar na opção aqui sim pra aceitar isso daí, beleza? Tá atualizando aqui direitinho. Tem as atualizaçõezinhas. Sim. Tá abrindo direitito. E tá abrindo o jogo aí, como vocês estão vendo, tá? Preparando. Tá dando as opçõezinhas aqui. Vou botar OK. Beleza. Essas opçõezinhas é o que a gente precisava pra autorizar ali jogar, né? Então vamos voltar lá pro notebook e vamos ver como é que tá lá. Então a gente teve a opção agora de conectar-se, né? Eu vou clicar nessa opção. Pronto. O jogo tá abrindo aqui, como vocês estão vendo. E a gente já tá jogando, lembrando que o computador que tá hospedando o jogo é o computador de lá. A gente tá acessando no notebook. Por quê? Porque aquele computador tem um desempenho melhor do que esse notebook, tá? Então a gente tem uma experiência de jogo bem melhor. Bem, galera, então vamos startar aqui. Vou botar no modo campanha. E eu vou botar no modo continuar. Nós estamos aqui com o jogo, ó. Ah, eu tô aqui com o cara então, ó. Legal. Deixa eu tentar girar aqui, beleza. Vamos fazer uma operaçãozinha aqui, ó. Cara, tá bem legal o jogo. Tá funcionando, belezinha. Tá? Estamos conseguindo... Estamos conseguindo jogar, né, galera? Tá, poxa. Vou dar uma levezinha aqui de leve. Mas ainda tá funcionando. Cara, deixa eu tentar partir pra bagaceira aqui, ó. Vou tentar descer ali, invadir o... Ou só somando as telas, né? Tá falando que é pra baixar o registro aqui. Mas, cara, eu vou tentar entrar aqui dentro, hein, velho. Uma vez pra dar certo. Deu uma de maluco, entrei dentro do ambiente. Tô correndo aqui, mas já tô vendo os drones aqui. O que é bem ruim, né, galera? Os drones aqui. Ó, tem um cara ali. Ih! O cara já viu a gente. Deixa eu ver se eu consigo... Cara, eu não vou mexer com esse cara, não. Que não precisa. Putz, galera. Putz, galera. Cara, o pior são os drones, mano. Os drones... Ah, mano. Os drones não dá pra sobreviver com o drone, não, mano. Isso é maluco. Aí, já morri por causa dos drones. Galera, então eu mostrei aqui pra vocês... É... Como funcionou. A gente tava jogando aqui, né? É... Realmente funcionou. É... E ele tava transmitindo aquele computador lá principal, tá? Computador principal pra cá. Então, você vê o que dá certo. Beleza? Então, me diz aí o que você achou do vídeo. É... Não esquece de dar aquele likezinho. Se inscrever no canal e ativar as notificações.